O que é o carro da pista? Parece vindo do futuro, olha o carro que é difícil a gente até mesmo enxergar nas ruas, montado especialmente para a competição, o belíssimo SP2 na pista do lado direito, no baixo da pista do lado esquerdo. O gol do Volcana que já foi destaque na primeira etapa da Copa Azul e passa o fundo na pista do lado direito. O gol quadrado pelo Volcana na pista do lado esquerdo. Fazemos o gol turbo que vem de Fortaleza. A batalha do turbo na pista do 8.4, o gol do Volcana sai à frente da pista do lado direito, o melhor para o quadrado vai ter 3 décimas de vantagem, 1.200 metros. A batalha do gol do Volcana na pista do 20.45, o gol do Volcana na pista do lado esquerdo. Motorsport, daí a passagem pela pista, 9.8 para o Gol. Gentil no Gol Turbo Quadrado, número 193, mais um da Andrade Motorsport. O Gol Turbo Quadrado, número 193, mais um da Andrade Motorsport, número 193, mais um da Andrade Motorsport. Carros, atenção, primeiro, carros, 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 carros. O Gol Turbo Quadrado, número 323, mais um da pista, 9 segundos, está passando a 5.9 dos 100 metros, 1 para 9 segundos, dá 8.630, veio para 8.630. A largada aqui funciona da seguinte forma, os pneus de ordem do plano devem ser alinhados a duas fotocélulas. A fotocélula de pré-alinhamento, e quando o pneu atinge, quando o pneu alinha-se a primeira fotocélula, acende-se o valor da largada. Quando ele alcança a segunda fotocélula, aí o carro está considerado alinhado. A largada é autorizada quando os dois... O que acende é uma luz verde, chegamos a mexer antes do acendimento da luz verde. O que acende é uma 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 luz verde. 60 pés, volta a gente para o Voyage. No tempo de vista, deu gol.